Dizem que uma Andorinha Já estou vivendo outra estação A primavera já floriu Até o inverno já passou E eu estou aqui sozinha sem amor Dizem que uma Andorinha só não faz verão O inverno já se fez enchente Arrastando tudo no meu coração Meus olhos são rios de lágrimas Na cachoeira da saudade Sou um fantasma que a paixão negou Felicidade O que será de mim? Quem é que vai ter piedade Me estender a mão? Quem é que vai me dar morada No seu coração? Quem é que vai me dar a vida Que você roubou? O que será de mim? Quem vai me dar aquele amor Que você não me deu? Quem vai contracenar comigo Neste sonho meu? Quem vai dar vida ao personagem Que você matou? Dizem que uma Andorinha só não faz verão O inverno já se fez enchente Arrastando tudo no meu coração Meus olhos são rios de lágrimas Na cachoeira da saudade Sou um fantasma Sou um fantasma que a paixão negou Felicidade O que será de mim? Quem é que vai ter piedade Me estender a mão? Quem é que vai me dar morada No seu coração? Quem é que vai me dar a vida Que você roubou? O que será de mim? Quem vai me dar aquele amor Que você não me deu? Quem vai contracenar comigo Neste sonho meu? Quem vai dar vida ao personagem Que você matou? Dizem que uma Andorinha só não faz verão O que será de mim? 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 Deim Deim